Música 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 Em de setembro eu aprendi um correio Atravessava a cidade E só voltava com os B.O. Abastecia a molecada Todos andavam sorrindo Exercia a liberdade e os bichos Me consumindo fazer o que Se cadeia é pra homem Vários puxaram a beba Votaram sem sobrenome uma Revolta que aqui nascia Dentro de mim escrevia Vários verso patriaral Buscarem sem camarim Sem backstage, luxo ou fama Esquerrendo por prazer E que se for da grana Sou a culpa desse sistema reto De vocês, criar o próprio Deus, encher o cu de Deus E vete a cena Outra vez Desta vez o personagem Se desfez Foi tão rápida a sua atitude Que nem percebeu Longitude, latitude Cerveu Apareceu mais um dos meus Escureceu Posta que ainda são um plebeu Louco é pouco transcendencial vital Consciente, subconsciente Inconsciente Eletros, prótons e neutrons Energia posicionada Transformada em gente material Espiritual, fenomenal E até natural Tudo igual é na vital Não Existência Único fato real Não feito só de aparência Eu, eu, eternamente Eu, Pai, Filho Espírito, Santo De Deus São os mesmos Seis ainda não lotou O triângulo que formou O povo ele sempre controlou Na base a pouco somos nós de novo Eu tô louco, tô louco Então eu tô muito louco pra chegar Ao três na pontagem Fortes dele passam dois A nave dessa viagem Partido um, sentimento da miragem Nada faz Partido puro Desse absurdo Isso é a morte Não espere tempo de luto Pois a temporal É o que vem depois Desse intervalo entre morte e vida Pense, escute São sempre dois No mínimo dois Sempre Nunca É uma coisa só Intimidabilismo jamais Cada vez que você se afunda É mais um sonho seu que morre Fude na realidade Vivendo o tempo anel Mais uma madrugada E o seu corpo cheio de ilusão Infanidade em ação O que desce pela garganta Cheira bem O que é tão bom Abargo do cão Sensação solidão Você que nasce só E causa a própria destruição Regressão, prevenção Tudo em volta é a visão Pega a visão Pus isso no murão Só te leva pro caixão Ser avisado na ilusão De liberdade no momento A vida passa e não para Mas quem já parou no tempo Não percebe que o tormento Dessa vida é o cê memo Cada vez mais relaxado Viciado Nos veneno tá nem pé E já não liga mais pra nada A loucura da loucura De quebrada e quebrada Na rada do teu lado Na roda da curtição É a ver Se você tá na precisão No coração No violão só tem espaço Pra maldade Ele até se sente vivo Mas não vive de vergado Canarina Tô ao que você quer ser Esse eu tô aprendendo Agações do ser Tudo quanto vai dar ideia Às vezes falta se abster Ser o que você não precisa Já constrava as brisas em vão Enquanto cura o vento Com a dor e de verão Tão Desses azios escorna Estouro da dor É pra saldo cibando O pote deixado no cinto Do corpo sujo Não se ilude Não se ilude Não se ilude contra a onda Reda em direção da mente O cano abre a fresta E deixa a testa toda dormente Que o zernal se entregue Liberte-se, liberte Não fique inerte Pois o que te faz melhor É ser feliz Descreve a minha cabeça Escreve bolso E dá pela mente Já aprendi Não morra Não morra Sem vida torta Não mosca A vida é uma só Sem repre É a cota Escolha, acerta a porta Em que vai entrar Os papéis andou No apetite Na crack house Do amigo Me sim do lobo Tchau Estreite Minha rima é poliforme Pra esses cara quadrado Mas investe em alta necessidade Eles investem em pano Caro Otário Que nunca arrumaram nada Eu sou uma mutação do meio Da selva manjada Uma mutação Mas não quer fazer isso Não é chefe Está terminando o que eu poderia dizer É quando o verão cola Cês pode saber A questão nasce Os livros Tá na hora Tenho o que escrever É muita ideia É muita treta Vou explodir Tenho o que conter Toda essa brisa Essa emoção Não pode Não pode Não pode escorrer Não pode escorrer Perpétua O nome Da cinderela Que pela noite vagando Te faz ir te encontrar Ela A maldade do passado Agora Ao prazer se entrega Se joga se nega Me abraça a biela Como os belos revelam Verdades As lembranças Fatos do passado E já era Já era Não tá mais valendo De muita coisa não Não tá mais resolvendo Como seria a solução Deixa as coisas esfriarem Pro CP Tem pano pra descer Pra depois ter que torcer O adjuvante de filme Me ensine e mande priver Muitas coisas vêm aos poucos Até resolver Aparecer Planejar de mais menos Vai se frustrar se perder Meu pensamento pro futuro É que ele não vai existir Já que o futuro é hoje E tempo basta pra mim Então toma aqui Escuta Você nos ouve Mesmo sem ouvir abuso É a bola De que estamos na mente De quem não a tiver preparada Mesmo se for Muito inteligente Ainda mais Inapropriada Pra conversa fiada Que se tem Com esse tipo de gente Você tem o som Tem que correr atrás dele As pessoas não conseguem vencer Dizem que você também não vai vencer Se você quer uma coisa Corre atrás Averso pro verso O inverso da fé Tem quieto e nego O prego da mão E não rezo E não volta já que Cai como os dois prédios Juntam ao mesmo tempo Onde se vede O outro estado Mas o ataque Vem de si mesmo O fato já tá documentado Chega inverno Na terra alto O inferno tá lotado E o céu Que não fica de lado O sofrimento é árduo Assim como no passado Ainda somos Feitos de escravos Escravos Escravidão moderna Se chama sistema capitalista Seja forte e resista Seja forte e resiste Ainda somos Ainda somos Ainda somos Ainda somos Ainda somos Ainda somos Simbiose de rima Daquilo que acredita Viva e vibra e vai pra cima Intertagonal O underground nos ensina Intertagonal O underground nos ensina É aqui 017 O cenário Que cada vez mais cresce Simbiose de rima Daquele que acredita Viva e vibra e vai pra cima Intertagonal Intertagonal O underground nos ensina Mas ouvintemente chegando E sai placa no rima Envolvente ao clima E o plano é pra cima Então se anima nem gol Vamo viver o que é de bom Fazer um goleiro parceiro E mandar aquele som O tubal se enrola Acende e passa a bola Barola é o perfume Que destrava as cachorras Faz a rima na hora E não esquece Não é só chamar vi Se eu tenho que ter consciência A prevenção tá portada Eu que não vou viver de resto A crença em si Pois é a ciência do sucesso Regresso daí Bati na porta Todo dia Se eu vai ver Viver dessas partes De varia Não que eu via sonhar E o mundo vai mudar Mas vão mudar O meu mundo Pra vida Mãe não chorar Um dia eu sei que eu vou estar Com essa família do topo E eu me diga assim Ah, faz um rap bem low E é aqui 017 O cenário Que cada vez mais cresce Sem viagem de rima Daquele que acredita Viva e vibra E vai pra cima Intercagnal A degraude nos ensina Intercagnal A degraude nos ensina É aqui 017 O cenário Que cada vez mais cresce Sem viagem de rima Daquele que acredita Viva e vibra E vai pra cima Intercagnal A degraude nos ensina Intercagnal A degraude nos ensina Salve pro povo O povo que tá sempre nativa Aqueles que desacreditaram Agora acredita É a fita Nas faladas girem a cultura De matéria-prima Com o rap da perifa Ou com uma ideia Que ensina Muito mais que simples rima Muito mais que simples brisa Não é a erva Que nos intermina É a verdade Que oferece perigo Pro sistema Que nos criam Tudo aquilo que diziam Pra não ser discutido Aos tempos nós chegamos E quebramos Crucifícios Políticos Amigos da sociedade Fora de serviço Batalha da pista Sempre foi feita alternativa A isso Resistência em prol do revolucionismo O homem coletivo Subjetivo Armado de arte Totalmente Subversivos Comigo Os conceitos 017 O cenário Que cada vez mais cresce Simbiose de rima Daquele Que acredita Vive Vibre Vai pra cima O underground nos ensina O underground nos ensina É aqui 017 O cenário Que cada vez mais cresce Simbiose de rima Daquele Que acredita Vive Vibre Vai pra cima Não dá Em tentar liber 18 20 21 23